Eu sou pintosa, sou sapatão, sou travesti, sou contra opressão, eu sou pintosa, sou sapatão, sou travesti, sou contra opressão, eu sou pintosa. Eu sou pintosa, sou travesti, sou contra opressão, eu sou pintosa, 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 eu sou Eu também sou o sapatão! Eu também sou o sapatão! Eu também sou o sapatão! Até o Papa renunciou Feliciano, sua hora já chegou! Até o Papa renunciou Feliciano, sua hora já chegou! Até o Papa renunciou Feliciano, sua hora já chegou! Eu sou o patrointilano a doce, noce, noce e na terra, do ventre, preto e palco A feliciana agora cai A feliciana agora cai Feliziana agora cai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Feliziana agora cai! Vai de Saraná! Ai, 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 ai! Feliziana agora cai!